Mapa dos concursos no ar, chegou a hora daquele nosso famoso resumo, claro que a gente joga tudo aqui no nosso mapa e prepara para vocês aqui no site da Folha Dirigida e também com o pessoal do YouTube. Sim, estamos no YouTube. Começando com o concurso federal na área. Começaram às 10 da manhã de segunda-feira as inscrições para assistente técnico e especialista da Fundação Oswaldo Cruz. E tem entrevista exclusiva no ar com Juliano Lima, diretor de recursos humanos da autarquia. As inscrições vão até o dia 8 de agosto para candidatos de nível médio e superior e esse salário vai até R$ 16.867,00 por mês. Então é um concurso que vai atrair muita gente, tem uma remuneração bem significativa, por isso melhor ficar de olho e quem se preparar que comece logo. Não deixe de assistir essa entrevista com Juliano Lima, que ele fala tudo sobre esse concurso da Fiocruz. As inscrições são recebidas no site da Fiotec e lá você também tem todas as informações. Agora, olha, vamos marcar aqui a Centro-Oeste, região Centro-Oeste do nosso mapa. Vamos para Brasília, porque saiu o edital do concurso para a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário. A oferta inicial é de 14 vagas em cargos de nível superior, com vencimentos iniciais de R$ 4.303,00 mensais para assistente e R$ 5.818,00 para analista para uma carga horária de 40 horas semanais. As inscrições são aceitas no site do Sebrasp Antigo Cesp, das 10 da manhã da próxima segunda, dia 11, até 31 de julho. As provas objetivas do concurso estão programadas para 11 de setembro, no turno da manhã, em Brasília. Agora, a área de educação do DF vai ganhar um reforço. Isso porque o governador Rodrigo Rollemberg anunciou um concurso público com 2.900 vagas. Uma boa oferta, viu? Serão contratados profissionais com níveis médio e superior para os cargos de professor, analista, técnico e monitor da Secretaria de Educação. O edital deve ser lançado em até 40 dias. Para professores e analistas será exigido nível superior e para os cargos de monitor e técnico, o nível médio. Ainda no Distrito Federal, chegou ao fim a espera pela publicação do edital para o Corpo de Bombeiros. Ao todo, são oferecidas 779 vagas, além de formação de cadastro de reserva. Foram publicados seis editais com oportunidades para matrículas nos cursos de formação de praças e oficiais para quem tem nível superior. Os interessados devem realizar inscrição no site do IDECAM, que é o organizador do concurso, entre os dias 18 de julho e 18 de agosto. Os aprovados serão convocados entre os anos de 2017 e também 2018. Agora, ó, alô, Rio de Janeiro partiu. Região sudeste do nosso mapa é aguardado com muita expectativa o concurso da Companhia Estadual de Água e Esgoto, a CEDAI. Essa semana entrou no ar uma entrevista exclusiva com Jorge Briardi, presidente da instituição, presidente da CEDAI. Ele garantiu que o edital trará mais de 200 vagas em cargos de nível médio, técnico e superior, além de formação de cadastro de reserva. Segundo Jorge Briardi, todos os esforços são para divulgar o edital este mês, no máximo em agosto. Então, vamos ficar de olho nesse concurso da CEDAI no Rio de Janeiro. Agora, olha, região sudeste aqui do nosso mapa, região sudeste não, região nordeste, a sudeste a gente já falou. Região nordeste saiu o edital do concurso para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para o preenchimento de cargos técnico-administrativos em educação. A oferta inicial é de 34 vagas para os níveis médio, técnico e superior. As remunerações são de até R$ 4.124, já com a inclusão do auxílio alimentação no valor de R$ 458. As inscrições serão aceitas entre 1º e 22 de agosto e os aprovados serão contratados sobre o regime estatutário que garante a estabilidade. Das 34 vagas do concurso, 18 são para assistente administrativo que exige apenas o nível médio. Ainda no Nordeste, a Secretaria da Fazenda do Maranhão abriu o concurso para 50 vagas, sendo 15 para técnico da Receita e 35 para auditor fiscal. Os cargos exigem formação superior em qualquer área e contam com vencimentos iniciais de R$ 4.715 e R$ 9.600 para cada cargo. As inscrições serão aceitas a partir de 11 de julho via internet no site da Fundação Carlos Chagas, que é organizadora. O prazo vai se estender até o dia 9 de agosto. Agora, vamos lá para cima, vamos para a região norte do nosso mapa, para o estado do Pará, porque saiu, sai, na verdade, em 12 de julho, o novo edital da Polícia Civil. A seleção traz oferta de 650 vagas para cargos de nível superior. Serão 150 para delegado, 300 para investigador, 180 para escrivão e 20 para papiloscopista. Os salários são de R$ 11.250 para delegado e R$ 4.896 para os demais cargos. O certame vai ter como organizadora a Fundação Carlos Augusto Bittencourt, que já definiu a data da primeira prova da seleção, dia 4 de setembro para delegado e 28 de agosto para as demais funções. Ainda no Pará, a Polícia Militar divulgou a lista de inscritos no seu concurso. Com 104.670 participantes e 2.194 vagas, a relação candidato-vaga é de 43,87 para o curso da área da saúde. Então, a disputa vai ser bem grande. O próximo passo é a liberação do cartão de confirmação com os locais de prova, também disponível no site da FADESP de 12 a 15 de julho. A prova objetiva está marcada para o dia 31 de julho. Então, é isso. Esse foi o nosso mapa dos concursos da semana. Com um resumão do que aconteceu, teve muita novidade e eu tenho certeza que a semana que vem vai ser melhor ainda. Bom fim de semana para você. Segunda-feira tem Acorda Concurseiro comigo, Galo Afim, com Gustavo Portela e muito mais. Mais informações, folhadirigida.com.br. A gente se encontra por aí. Tchau, tchau.